Eu quis fazer a barba igual do... aquela barba lá do Batman, tá ligado? Só que ficou parecendo o pelo de beira. Mas então, pessoal, vamos iniciar esse mês de setembro com o quadro Vídeos Genéricos. Hoje a gente vai assistir uma página chamada Coisas Burras Ditas de Forma Inteligente. É uma página do Facebook, eu vou estar deixando o link aí embaixo. Também esse vídeo vai estar marcando a estreia do nosso setup novo aqui do canal. Aqui, olha aqui. Temos algumas aquisições, como o teclado, essa câmera que está gravando aqui esse vídeo. Isso tudo vocês já viram no meu vídeo anterior, é estúdio novo. Se vocês aí não viram, tá passando aí na tela. O senhor vai fazer o quê? Eu vou dar uma cagada agora. Eu tô procurando espaço pra cagar, que tem gente ali e tudo aí. Já não bastava o cara ter falado que queria cagar, ela ainda foi inconveniente o suficiente de atrapalhar a cagada do cara e continuar atrapalhando ele. O Ozeano, o Lyndon Johnson... O Edriano com ele. Lyndon Johnson. Parece o nome do Edriano, Lyndon Johnson. Hey. Hey, you like having these legs? Qual a utilidade disso? É só pra cobra se sentir um jacaré? Não basta ser um véio com coelho feita, tem que ser um véio de cueca, véio. E o cara sério? Olha a cara desse véio muito louco. Eu vou pegar o Peter Parker. É só um véio. Tem que ter uma outra pessoa. Eu ainda estava em desculpa. Ela jogou socrera? Sim! Então... Ela está humilhando uma criança de seis anos. Qual é a necessidade? Toma! Se eu fosse outro que tava sendo humilhado, ainda tava numa picula nas costas. É o Nats. O que vale mais hoje em dia? Uma nota de cem reais ou um peso de ouro de cem reais? O que vale mais? Como assim? Peso de ouro de cem reais? Pô, é esse? O Nats que já tá fumando bosta aí, velho. É o que eu penso, é o que eu penso, é o que eu penso. É o que eu penso, é o que eu penso. Eu fico imaginando se tem, tipo, outros mudos que, tipo, vê o vídeo e entende o que ele tá falando e, tipo, leva a esparrida, tá ligado? Eu não penso, eu não penso, eu não penso. Caio Castro vendo que vai precisar pagar a conta. E a atuação do Caio Castro? Eu fui tentar imitar o Caio Castro, fiquei parecendo cremosinho. Esse vídeo aqui mostra como eu aprendo com os erros. Ai, amor, caiu! É ele, é ele! Caiu! É, depois desse vídeo eu me senti um pouco mais entusiasmado. Pai, filho, por que o seu grupo do Zap tá passando no Fantástico? Eu! Velho, mas eu também já entrei num grupo, velho, que tinha um dia no ano que era, tipo, sem lei. Ele podia mandar qualquer coisa no grupo. Ele tinha uns doente mental que mandava, assim, umas coisas que você ficava, mano. O que que tá acontecendo aqui? Eram umas coisas, tipo, criminosas, velho. Tipo, meu Deus do céu, por que que vocês tão mandando isso, velho? Eu só não entendi por que eu ainda não vi um comercial da Daco com essa música, velho. Qual a frase dita por D. Pedro ao proclamar a independência? Ele que a sua espada! Ele falou, vai, Corinthians! Eu tava com a minha astúcia! Ele falou que os movimentos dele eram friamente calculados, tá doido? Tá parecendo uma vitrine de fregaçado. Por que que naqueles comercial que os caras colocam na televisão, de se alistar nos exércitos, o cara não coloca um vídeo como esse que os caras tão cantando, tão super felizes? Eu me alistaria no exército se fosse isso, velho. Por que os comercial que eles botam não dá vontade nenhuma. Agora esses vídeos aqui, velho, parece que o exército tá a melhor coisa do mundo. O galo de mãe é sede. Parece um galo mesmo, velho. Olha essa porra. Aqui na mão da mamãe? Que cor é? Não, é outra. Chuta. Aqui na mão da mamãe? O cara surtou do nada e o outro tem a mãe bem baixinha, coitado. Ahn... Honey... Essa bra não é minha. O que está acontecendo? Eu sou um voo. Eu estou mentindo. Nossa, foi mais fácil pra ele dizer que tava traindo ela do que que tava só imitando um mosquito. Se bem que seria mais fácil pra ele falar que tava traindo ela do que ele falar que era outra coisa e ela pensar que ele era gay, né? Mas aqui também não tem problema nenhum. Tudo isso. Sabia que a água do mundo pode acabar? Porque tipo assim, olha pra minha mão, aqui é uma bola, né? A bola tem água ao redor. Tipo, dentro do mundo. Sim. Sabia que tipo, essa água aqui acaba? Sim. Por que se essa água acaba? Por que a água do mundo não pode acabar? Isso é um exemplo de que uma coisa burra, sendo dita de uma forma inteligente, parece que é inteligente, tá ligado? A beijaste algum brasileiro? Não, nenhum brasileiro. Por que não? No momento não. Porque não passa nada. Sua oportunidade agora? Minha oportunidade agora? Sim, eu sou brasileiro. Ah, sim? Sacar a vinha. Um beijo. Sua irmã? Minha. 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 Olha o cara explicando aqui. Novia significa namorada, não noiva. O que não diminui o chifre, né? Então, pessoal, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Se não gostou do vídeo, deixe seu like. Eita! Falta de ignorância. É, provavelmente eu vou estar trazendo mais dessa página, porque é uma página que eu sou muito fã, que eu gosto muito. É, sigam essa página, tá aparecendo aqui embaixo. E é isso. Até o próximo vídeo. Bye bye.